Cadeira à frente, segura nas laterais da cadeira, Ardha Uttanasana, do Ardha Uttanasana para o Adho Mukha, os pés na largura da bacia, pés no começo do match. Isso, longa, bacia para trás, bacia para cima, orelha na linha dos braços, pés largos e longos. Direciona a força dos braços em direção às mãos, alonga o fêmur para cima e para trás. Alonga para cima e para trás, para cima e para trás. Desce, exílio externo no chão para dar espaço entre o ombro e o pescoço. Vamos, contrai a coxa, ativa a patela, permanece na postura. Um passo à frente, polegar nas virilhas externas, sobe, Tadasana. E agora a gente vai segurar um bloco. Pés na largura da bacia, um pouquinho mais à frente. Segura o bloco e estica o braço. Então, desce o calcanhar interno no chão, gira a coxa interna para dentro. E levanta o osso púlbico em direção ao umbigo, para cima. Estica o braço, afasta o bloco do bumbum. Empurra as escápulas para baixo, para frente e para os lados. Desce o calcanhar interno, gira as coxas internas para dentro. Levanta o osso púlbico em direção ao umbigo, assim subindo externo e descendo o cóccix. E agora se prepara com a resistência de levantar o osso púlbico em direção ao umbigo. Vem descendo o tronco, vem descendo. E para com o tronco paralelo ao chão. Continua levando o bloco lá para trás. Recolhe o cóccix em direção ao calcanhar. Ergue o externo, não desaba. Levanta os ombros, estica o braço. E volta. Tadasana. E observa, novamente, você vai pegar o mesmo cinto, um pouco mais estreito que os seus ombros. Coloca o cinto nos punhos. E vira a palma da mão para frente. Pés na largura da bacia. Então, desce o calcanhar interno no chão. Gira as coxas internas para dentro. Levanta o osso púlbico em direção ao umbigo, assim, erguendo o externo e descendo o cóccix. Afasta a mão do bumbum. Mãos para os lados e para baixo. De novo, ponta da escápula desce, empurra a escápula para frente e para os lados em direção às axilas. E com a resistência do osso púlbico em direção ao umbigo, a pele do glúteo descendo em direção aos calcanhares. Arda o Tarnasana, para com o tronco, novamente, paralela ao chão. Então, vem com o peso bem na frente dos pés, o centro do calcanhar. Desce no chão. Gira as coxas internas para dentro, o lado interno da coxa para trás. Resiste com a pele do bumbum para o calcanhar, cóccix para o calcanhar. Erguo externo. E volta. Tadasana. E observa. E agora vamos começar uma sequência de posturas em pé. Vamos novamente usar o cinto. Mesmo cinto, um pouquinho mais estreito que o seu ombro. E você veste aqui nos punhos. Mesma coisa de antes. Palma da mão virada para frente. Tadasana. Então, flexiona os joelhos. Recolhe o cóccix. Inspire na expiração. Salta, afastando as pernas para os lados. Se você não puder saltar, apenas afaste as pernas. Então, vira o seu pé esquerdo. 45 graus. 45 graus. Pé direito reto. Onde o calcanhar do pé direito está no meio do arco do pé esquerdo. Então, desce o calcanhar interno do pé direito. E gira a coxa direita para trás, sem fechar a bacia aqui do lado esquerdo. E pressionando com força, o calcanhar interno do pé esquerdo forte para baixo. Flexiona um pouco o joelho da perna direita. E alonga o fêmur da perna direita para dentro da bacia. E vamos entrar em trikonasana, sem fechar a bacia do lado esquerdo. Abre a bacia do lado esquerdo. Recolhe o cóccix. Vai descendo o tronco, alongando as duas cinturas. Gira na altura da virilha para cima. Do abdômen. Gira o peito. Gira as axilas. Calcanhar interno do pé esquerdo forte, contra o chão. Olha para frente. E volta. Vira os pés para frente. E aí você vira o pé direito, 45 graus. Pé esquerdo reto. Calcanhar do pé esquerdo no meio do arco do pé direito. Desce o calcanhar interno de ambos os pés. E gira a coxa da perna esquerda para fora, para trás, até que o joelho aponte para o teto. Sem cair a bacia do lado direito para frente. Forçando forte o calcanhar interno do pé direito no chão. Recolhe o cóccix. Flexiona um pouco o joelho esquerdo da perna esquerda. E vai alongando o fêmur da perna esquerda para dentro da bacia. Continua alongando para dentro da bacia. Vai descendo o tronco. Gira na altura da virilha para cima. Gira o abdômen para cima. Gira o peito para cima. Gira as axilas para cima. Olha para frente. Palma da mão virada para frente. Continua alongando o fêmur para dentro da bacia. Cóccix para baixo. E volta. E vira os pés para frente. Ainda com os pés paralelos. Bordas externas dos pés paralelos. Vira o pé esquerdo. 45 graus. Pé direito reto. Isso. Alinha esses dois lados aqui da frente da bacia espinha helíaca. Ativa os calcanhares internos. Gira a coxa da perna direita para trás. E com a resistência da canela da perna direita. Flexiona a perna direita. Como se alguém estivesse forçando o meu joelho para eu não dobrar a perna direita. Não deixe o joelho cair para dentro. Larga os joelhos. Os dois joelhos largos. Olha para frente. Afasta a mão do bumbum. Palma da mão virada para frente. Desce o calcanhar interno do pé esquerdo. Forte. Flexiona a perna até que a coxa fique paralela ao chão. Recolhe bem o cóccix para subir seu externo. Isso. Vira a musculatura do abdômen para o lado esquerdo. E com cuidado retorna. Bordas externas dos pés paralelos. Vira o pé direito. 45 graus. Pé esquerdo reto. Ativa os calcanhares internos. Gira a coxa esquerda que nem triconasana. Para trás. Recolhe o cóccix. Alinha a frente da bacia espinha helíaca. E como se alguém estivesse forçando o meu joelho esquerdo. Então, eu estou fazendo força contra a mão de uma pessoa. No meu joelho esquerdo. Para que o fêmur da perna esquerda. Ele entre de volta para a bacia. Alargue os dois joelhos. E vira a musculatura do abdômen para o lado direito. Tira a mão do bumbum. Calcanhar interno do pé direito forte. Vira o abdômen para o lado direito. Postura vira a bradrasana 2. Com cuidado retorna. Vira os pés para frente. Ainda com o cinto nos punhos. Mão virada para frente. Bordas externas dos pés paralelos. Agora, a gente vai fazer uma modificação dos pés. Vira o pé esquerdo. 45 graus. Pé direito reto. Quando você vira a bacia em direção ao pé direito. Observe-se o calcanhar está alinhado com o calcanhar do pé de trás. O calcanhar do pé da frente. Alinhado com o calcanhar do pé de trás. Gira as coxas internas para dentro. Bacia esquerda para frente. Direita para trás. E resistindo. Mesma coisa, resistindo com a canela da frente. Uma resistência na canela da frente. Vai flexionando a perna da frente. Se você sente desconforto na lombar. Levanta o calcanhar do pé de trás. Procura levantar a espinha ilíaca. Tirar a barriga da coxa. Afasta a mão do bumbum. Estica a perna da frente. Vira os pés novamente paralelos. Bordas externas dos pés paralelos. Vira o pé direito. 45 graus. Pé esquerdo reto. Observe-se o calcanhar do pé da frente. Está alinhado o calcanhar do pé de trás. Vira a bacia em direção ao pé esquerdo. Girando as coxas internas para dentro. Onde a bacia direita vai para frente e a esquerda para trás. E com a resistência da canela da perna da frente. Flexiona a perna da frente e vira a bradraça na um. Se tiver desconforto na lombar, levanta o calcanhar do pé de trás. Tenta tirar a barriga da coxa. Empurra os punhos para os lados e a mão para trás. A perna de trás gira a coxa interna para dentro e o lado interno da coxa para trás. Não deixe que as costelas sejam projetadas para frente. Devagar, estica a perna da frente. Volta as bordas externas dos pés paralelos. Tira o cinto. E... Mais uma vez, vamos entrar em Adomukha para os ombros. Primeiro entrando em Adomukha Virasana. Unindo os pés, afasta os joelhos. Lembra que Adomukha para os ombros se afasta o polegar indicador. Encostando aqui na parede. A partir daqui, entrem em Adomukha. Pés na largura da bacia. Enquanto a pele do antebraço gira para dentro, ao contrário, gira a pele da axila externa para baixo. Então, um para dentro, outro para fora. Alonga o fêmur para cima e para trás. Para cima e para trás. Postura da criança no chão. Une os pés, une os joelhos. Testa no chão. Braços para trás. Vem desenrolando o corpo, por último a cabeça. E aí, o mesmo cinto, você pega e une as coxas. Prende aqui as coxas para dentro. Então, você põe o cinto no meio das coxas e aperta bem as coxas para dentro. Bum, bum na parede, pernas para cima. E aperta bem assim. Entrelaça os polegares e leva os braços lá para trás. As duas pontas do osso sacro no chão. Um bigo em direção à coluna. Estica tanto o braço que a pele da lombar vai para as mãos. Então, vamos lá. Respira na lateral e para cima e solta o ar do peito para baixo.